Morde as costas aí, quem tá correndo atrás O Bíblia inteira narrada Ainda falta muita educação pra nossa sociedade Falta Pergunta pra ela quais são os próximos projetos E onde ela deseja chegar como artista em um futuro breve Uh, babado Então, os meus próximos projetos Eu tenho dois videoclipes pra gravar Você já tem algum gravado? Tenho dois videoclipes lançados também E esse ano eu vou gravar Eu vou lançar mais, espero que eu lança Mais dois, eu tenho dois videoclipes Pra gravar de músicas que eu gosto muito, inclusive Eu acho que vocês vão gostar também de mais delas E eu quero muito Que esse seja o ano que eu grave O meu primeiro EP Que vai ser o meu primeiro trabalho Mais conciso, com mais de uma faixa Onde vai ter um conceito e tudo mais Eu quero muito conseguir gravar e lançar esse EP Porque vai ser uma realização muito grande pra mim Enquanto uma artista independente Que tá começando agora no seu trampo Então quero também Realizar esse projeto esse ano E, além disso Tem alguns shows Que tão aí pra serem feitos Então vocês ainda Pessoal aqui do Espírito Santo até então Mas pessoal que foi de fora do Espírito Santo Quiser contratar meu show Também contrate por favor Porque a gata vai lá e dá o nome dela Mas no caso tem algumas Outras Algumas oportunidades Que vão ter de datas Pra vocês me assistirem Aqui nas nossas terras Capixabas E como eu quero me ver como artista Como eu me vejo como artista Eu queria muito, muito mesmo Ter um reconhecimento no meu país Inicialmente Porque tipo assim O meu sonho mesmo Como artista Que igual eu falei Eu comecei essa coisa toda Tendo de referência Aquelas cantoras pop Tipo Beyoncé Nossa, Rihanna Então o meu sonho também É um dia ser como ela Sabe? De tipo Poder ter condições De criar projetos espetaculares Igual o que Beyoncé é capaz de fazer Poder ter condições De um dia Criar Ter ideias muito inovadoras Igual Rihanna É capaz de ter E de sustentar essas ideias Então o meu sonho como artista É de poder ser reconhecida Assim Nacionalmente Depois mundialmente Assim Se desde abençoar Pra conseguir desenvolver O meu trabalho Pra conseguir desenvolver As minhas ideias Ter condições pra isso Então eu acho que Mais do que o reconhecimento Em relação a número De pessoas que me conhecem É saber que Quanto mais pessoas me conhecerem Vão ser pessoas Que vão estar conhecendo A minha mensagem E que é uma mensagem de força É uma mensagem de mudança Então se muita gente conhecer Vai ser muita gente também Que vai ter passado Por esse processo De ter se fortalecido Ou de ter mudado Algumas coisas na cabeça Que eram mais relacionadas A opressão e tudo mais Sabe? Ter se tornado pessoas Mais respeitosas Então Nesse sentido Eu me sentiria muito realizada E pelo fato De eu conseguir dar Outra condição de vida Pra minha família Acho que esse é O sonho de toda favelada De toda neguinha De favela É o sonho de poder Dar uma casa Assim massa Pra mãe Dar assim Olha mãe Então aí a chave Da sua casa Essa casa é sua Tipo assim Esse sonho Da pessoa favelada Acho que nunca teve Muitas condições Na vida Desses tipos De De Codemateriais Então eu queria Ter condições Hoje em dia Poder proporcionar Isso pras pessoas Na minha família Que estão ao meu redor Então eu quero muito Acho que É nesse lugar Que eu me vejo De uma pessoa Que vai estar fazendo Rimas ainda Que eu quero fazer O hip hop Pelo resto da minha vida Quero estar escrevendo Minhas letras Eu quero ser reconhecida Por rappers Como Nick Minaj Sabe Como Mary J. Bleed Olhar a frasinha assim Mas falar tipo assim Olha A gata manda no flow A boneca é boa No que faz Então É isso que eu amejo Eu amejo Poder ser reconhecida Poder Ter condições De pulir o meu trabalho Porque tipo Eu tenho muitas ideias De fazer muitas coisas De criar muitas estéticas Muitas histórias De contar muita coisa Mas às vezes A gente não tem Todas as condições Pra isso Então que eu ter Esse aporte Seria muito bom E é assim que eu me vejo Estando do lado Das minhas referências Que são tanto Referências nacionais Quanto internacionais Poder estar Nos palcos E nas televisões Famosas desse Brasil Hoje você faz Seu trabalho sozinha Ou sem algum empresário Ou sem algum tipo De parceria Ah, só um detalhe Antes de cortar de novo Tá vendo Por isso que às vezes Eu acabava perguntando Porque ela falou Várias coisas Que eu achei legal Aí eu tive vários insights Mas eu não perguntei Pra não interromper E eu esqueci Eu esqueço muito fácil Mas não foi por maldade Desculpa mais uma vez Mas vamos lá Eu tenho uma Não tenho empresário Mas eu tenho uma equipe De pessoas Que me fortalecem Muito assim E que desenvolvem E que formam Afronta junto comigo Porque afronta Não sou só eu Hoje afronta É uma empresa Basicamente Então tipo Quando por exemplo Eu vou fazer shows Tem uma equipe De pessoas Que fazem minha maquiagem Que fazem meu cabelo Que fazem as minhas roupas Quando eu vou produzir música Também tem As pessoas que vão Que tem uma pessoa Que vai lá Pra me auxiliar A produzir música Minha DJ Úrsula Minha figurinista Chante O meu Transista Marte O meu maquiador Que é o Kaique A Brisa Díssima São todas as pessoas Que estão ali comigo As dançarinas também Que estão sempre ao meu redor Que são as modas Da Casa de Bonequete Matisse e Ronaldo Bonequete Que elas também estão ali Então tipo São É um coletivo Pra mim também Querendo ou não Tipo Eu sou afronta Mas afronta Abrange outras pessoas Que também fazem ela Ser possível É uma rede que me fortalece Pra além de mim Assim Que tá ali botando as rimas Tem todo Outro O resto de uma construção Que é auxiliada A ser feita A Jack também Que faz as maquiagens E várias roupas Então tipo Não é sozinha Nada disso é sozinha Mas eu sou uma artista Independente E todas essas pessoas Também trabalham comigo De forma independente A gente não tem Nenhum financiamento Nenhum investimento Pra fazer o que a gente faz Então não tem Essa coisa de empresário De gravadora É tudo independente mesmo São pessoas que acreditam Em você E no seu trabalho Pessoas que acreditam em mim E aí a gente vai Conseguindo oportunidades E vai conseguindo Ganhar a partir disso Mas são pessoas Que me fortalecem demais Que eu agradeço muito Pessoal por vocês Estarem comigo Porque vocês tornam Tudo isso possível Assim De coração mesmo E é muito legal Mas é tudo independente Tudo no nosso nome Tudo na raça É tudo na raça